Alô pessoal, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje é domingo e acordei com vontade de partilhar o meu dia convosco. Não tenho assim nada muito alinhado, a não ser esta manhã em que vou agora ao mercado de azeitão e depois vou a um brunch em Subal. Portanto, se me querem acompanhar neste dia, venham daí! Bem, pequena paragem pré-mercado para apanhar um passageiro. Olá! Olá, bom dia! Onde é que vamos? Vamos à fruta, ao mercado! Pronto, até já! Até já! Bem, já estamos no mercado de azeitão, habitualmente. Nós que vamos vir a cerca de dois mercados por mês. Depende do cookie que quer para a sua horta. Vamos correr dentro de azeitão, punhal novo, por aí. Este aqui é assim dos maiorzinhos e tem, eu especialmente, gosto muito da parte das bancas com a louça, as arras. Vocês vão me perguntar onde é que é, aqui tem, eu já vos mostro-os tudo. A Kelita já está a ver andorinhas. Tem aqui o ninho. Ah, que giro! Esse é muito giro, mostra-o lá. Ah, esse é muito giro, acho que ia pôr na sua parede. Elas estão com fome, claramente. E gosto muito deste jarro. Pronto, tem ali cada peça 3,5€ ou 3 peças 10€, por exemplo. Aqui tem imensos pratos giros daqueles meio irregulares, que agora estão super na moda, que eu também adoro. Neste caso são 3 peças 5€. E pronto, vocês aqui encontram mesmo muita, muita variedade. Eu adoro vir ao mercado. Acabo sempre por comprar alguma coisa. Aqui também gosto muito destes copos, assos super giros. Também tem, é aqui, tacinhas a 1€, muito chiste. Olá, o que é que comprou? Comprei um ninho, uma andorinha e uma joaninha. Tudo pintado à mão. Muito bem. Para decorar o quintal. E agora vamos à fruta. Viemos à zona do agricultor Kiko. Aqui está ele. Aqui estão muitas coisas. Aquela banca não agradou, portanto temos negros. O que é que queres que eu escolha? As alfaces que queres? Quero alfaces. Eu gosto da frisada e gosto desta. A chicória eu não gosto muito. Esta também é boa. Maravilha de verão. Mostrar o agricultor em análise de produtos. E o que é que compraste? Alfaces e sabão. E agora a Felita está nos bolos. O que é que vai pedir? Dois na pó, um cortinho. E não sei o que é que querem mais. Nós, não é nada. Nós estamos em modo dieta. Tchau. Até logo. Bem, já estamos em Setúbal. Vamos experimentar o turquesa pela primeira vez. E já vos dizemos se vale a pena ou não. Bem, e entretanto, já saímos de Setúbal e fizemos uma breve paragem no continente para comprar umas coisas que nos faltam para a semana. Hoje é domingo, portanto, eu prefiro já ter tudo despachadinho hoje do que durante a semana estar preocupada em ir ao supermercado. Por isso, para lá. Entretanto, eu perco-me sempre, sempre, sempre aqui na parte dos queijos e estava a ver e a pescar deste, mas entretanto está aqui esta novidade. Pelo menos eu não conhecia que é queijo para pizza e como eu tenho que feita imensa pizza no forno com os balhos de tortilhas, está a oferecer uma ótima ideia, portanto, vou levar hoje. Pessoal, em casa, juro que estou muito com aquela sensação de moleza. Agora deitavam ali no sofá e acho que ficava lá um bom tempinho, mas estou a ver que são. São 3h10. Como nós hoje almoçámos seto por ser brunch, a verdade é que parece que o dia está a demorar mais a passar, o que é bom, porque hoje é domingo e eu não pego a capa. Este evento tem passado tão rápido, aquela coisa que se diz de o quanto mais velhos somos, mais depressa o tempo passa, é verdade. É só o que eu tenho a dizer. Mas pronto, o que eu vou fazer agora é arrumar as compras que trouxemos do continente, que não são muitas, arrumar a louça que está seca, lavar ali duas ou três coisas e depois, bem, aqui em cima também tirar o que está aqui, depois fazer a cama e julgo que está isto. Depois ainda vou gravar um vídeo para o Francisco, porque eu lancei um Q&A no Instagram para vocês fazerem perguntas sobre o tema casamento, porque o senhor noivo vai participar e não foi fácil convencê-lo e depois disto, acho que vamos os dois para a horta. Portanto, continuem desse lado e agora mãozinhas à obra para arrumar tudo aquilo que precisa de ser arrumado. Portanto, compras arrumadas e agora, ai, tratar disto aqui e lavar isto aqui. E eis que entretanto estou no quarto, já arrumei a cozinha, na verdade ainda me deitei tipo 20 minutos no sofá e vejo-me toda descabelada, porquê? Bem, porque, enfim, é de mim não, só está assim meio descabelada já no meio do dia, mas porque adormeci no sofá. É verdade, eu que não sou nada de cestas, mas adormeci, pronto, Francisco também sentou no sofá, já tem um bocadinho e pronto, adormeci, foi tira e queda. Portanto, agora vou fazer esta cama finalmente e depois acho que vou lanchar e a seguir, já se vê, mas para já, esta cama já está mais do que já da versão 5 da tarde, não é? Portanto, vamos tratar isto. E já está feita, muito mais arrumadinho, ou pelo menos com ardiço e entretanto, temos aqui alguém. Sim, Kiko, vamos lanchar? Yes, let's go! Bem, olha, entretanto vou-vos mostrar o look do dia porque esqueci-me. Temos ali as arrumações, esteve a aspirar, portanto é que parece que está assim, mas estou com este vestido branco da Zara, que já é antigo, já o comprei durante a pandemia em 2020, com estas sandálias da Aveenas deste ano, com esta tira dourada com brilhantes. Basicamente é isto, pois os brincos são estes aqui da JB, entretanto, isso é o meu anel de noiva, tenho que lhe pôr para levar a loiça e também tiro o relógio, por isso é isso. Aliás, eu acho que... Não, eu hoje... Ah, esqueci-me de sair de casa sem relógio, vejam. Eu com a minha marca, porque eu ando sempre, 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 mas eu acho que é assim. E pronto, é isto que temos. De volta a casa, depois de uma dose de açúcar, sobretudo para o Francisco ganhar energia, porque ele estava ali em modo, enfim, energia a nível menos um, agora acho que está um bocado melhor, eu também, portanto já estou aqui. Não sei se ele está um pouco melhor, porque ele já está no mudo outra vez deitado, mas já estou aqui de tripé e vamos gravar. O senhor noivo vai responder às perguntas da malta do Instagram. Este é o momento em que fazemos pausa neste vlog para gravar o Q&A. Até já. Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui na canal, na canal, já me enganei. Deve até não fazer pressão, já me enganei. Não, está bem-vindo. É isso que eu disse, não, estou quieto. Como é que é possível? Estou fazendo pressão. Pronto. Então vá, tranquilo. Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui na canal. Estou muito bem. Estou muito bem. Estou muito bem. De volta ao vlog. Corrou bem o vídeo? Estou muito bem. Estou muito bem. Estou muito bem. Nasceste para isto. Estava fazendo um bocado rosadinho. Não sei se ele estava envergonhado. Não, acho que é tudo da praia também. Pois, vidas. Bem, entretanto, depois de um vlog estamos cá fora. Este é o cão do meu vizinho, que adora ladrar quando eu quero gravar. E pronto. Estou com esta roupa terrível. Porém, vá-te estranho a lavar. E, portanto, vai mesmo assim. Calça de pijama com bonecos. Depois vai para lavar. T-shirt branca. E o que é que nós vamos fazer? Basicamente temos a nossa pereira cheia, cheinha de peras. E, portanto, vamos tratar dela. Vamos apanhar as peras que já estão boas. Tirar as que estão no chão porque caíram. Até porque as cadelas hoje não estão cá. E elas costumam comer as peras todas que estão no chão. Portanto, temos que tratar disso. Senão depois são muitos cocós para limpar. Vocês não estão a perceber? Elas estão loucas. Elas comem as peras todas e nós passamos os dias a limpar cocós. Vocês gostam de uma coisa muito bonita de se dizer num vlog. Mas é a realidade. Portanto, é isto. Menos conversa e mais trabalho. Você é para ti. Eu vou falar para ti. Estou a falar para mim, sim. Agora estou quitada. Vamos lá. Ah, bela pera. É grandinha, olha lá. Estas são as que caíram. Portanto, vão para a compostagem. Estão podres. Estão com bicho. Estas coisas todas. Porém, depois, temos um balde. Onde está o balde? Ah, está aí. Ela está a fugir com o balde. Temos um balde cheio de perinhas boas. Vejam só. Peras da nossa pereira. Nesta casa, isto é de auto sustentável. Agora vamos em direção à hortinha. Plantar as coisas que hoje comprámos no mercado. Portanto, temos aqui pés de alface. Vários tipos de alface. Que tipos de alface é que compraste mesmo? Maravilha de verão. Frisada. E a Elisa, acho. E depois temos 20 pés de cebola roxa. Que está ali. Pronto. E agora vamos plantar tudo, não é? E eis que já estamos na bela horta. Que vocês estão sempre a pedir para nós mostrarmos. Por isso, eu hoje também decidi incluir neste vlog. Aqui vamos nós. Claramente tenho que comprar uns novos crocos para vir para a horta. Mas até lá é o que temos. Já temos aqui o Kiko pronto para vos dar uma aula de agricultura. O que é que estás a fazer? Vamos plantar aqui as alfazes. As alfazes para ficar aí? No seguimento dessas. Essas também são alfazes. Sim, que ficam aqui. Está bem. Quem é que vai cavar a terra? Tu. O que é que tu vieses de fazer? Eu agora neste momento estou a documentar. Tu vais cavar. Não posso fazer tudo também, não é? Força, mãe. Para a pecha de compostagem. Para a compostagem? Não estava boa. Está um bocado seca, de facto. Não. Não está a espigar. Quanto é o Kiko? Vou-vos mostrar. Nem aqui. Cheiozinho de espinafres. Nesta casa não se compra espinafres. Tudo daqui. Temos aqui imenso, imenso, imenso. Ali temos batata doce plantada. Aqui temos couves. Vejam só. Ali temos alho francês. Aqui são tomateiros. Isto é os tomateiros ou isto é de feijão verde? Tens, pá. Ah, o feijão verde está ali ao fundo. Bem, entretanto, o Kiko já apanhou uns tomatinhos dos nossos. Vejam só este belo gosto de tomate. Temos aqui, na verdade, imensos tomateiros. Aqui, por exemplo, estes só foram plantados depois. Mas aqui já temos muitos a nascer. Estão a ver? Aqui verdinhos, caninos. Bem, está aqui imensos tomates a nascer. E está aqui um enorme, mas ainda está verde. Ali. Não sei se vocês conseguem ver. Ainda está verde, mas já está mesmo grande aquele cacho ali. Bem, e entretanto, eu fiquei com a tarefa de apanhar as duas corjetos que estão grandes. Pronto. Primeira corjeta. Feito. Bota no balde. Bem, mas se esta corjeta vos parece grande, eu acho que vocês devem ver esta. É que esta aqui, esta aqui é ainda maior. Vejam só. Depois temos ali umas caninas a nascerem. Mas só para perceberem o tamanho disto. Isto não é nada. Nós já apanhamos corjetos com dois quilos na nossa horta. Portanto... Pronto. Não vai faltar corjeta para o resto deste ano para sopas. Temos um congelador. Tivemos de comprar uma arca congeladora só para congelar corjeta. E dispusemos lá outras coisas e continua a nascer. Portanto, é a loucura. Estão a ver? Aqui esta baby a nascer. Fica mesmo engraçado. Pronto. Entretanto, eu já fiz a minha tarefa e o Kiko ainda não acabou a dele. A terra está rija. A terra está rija. Só desculpas. Só desculpas, pessoal. Está lá para o cavar em culpa. Eu? Queres que eu cave? Eu acredito em ti. Só estou a dizer que acabei a minha tarefa primeiro do que tu. Está o exercício do dia. Estás cansado? Olhem só para este agricultor set estilo, hã? Com o chapéuzinho que nos deram no Douro 41. Para isto que serve as ofertas dos hotéis. O que é que podes fazer? Olha, pera-te a mostrar a nossa salsa. Limpa esta salsa. Pode ser aqui esta coisa dos coentros que está aqui espigada que eu não quero. Queres que o arranquiçam? É só puxar? É só puxar. Pois. E o Kiko está aqui a mostrar as nossas belas alfacinhas para isto. Temos assim, temos roxa, nós temos tudo. As nossas amoras, estão a ver? Temos aqui algumas que já estão um bocadinho secas, mas... Aqui tem ótimo. São muito deliciosas. Portanto, estas ainda estão assim, vermelhinhas. Depois estas estão ótimas para apanhar. Depois temos aqui também as nossas frambuesas, estão a ver? Que também tivemos muitas. Portanto, temos aqui umas mais separadas. Depois temos assim, uns cachos. Aqui estão outros. De vez em quando vem aqui os pássaros tentar a sua sorte. Mas temos assim mesmo, muitas, muitas, muitas para apanhar. Portanto, eu vou apanhar algumas. Também não convém apanhar todas, mas pelo menos umas quantas. Bem, olhem. Não apanhei imensas. Mas já temos aqui uma série de amoras e frambuesas. Ótimo aspecto. Já dá para os próximos dois pequenos almoços, pelo menos. Que nós colocamos no iogurte. Portanto, aqui estão elas. Entretanto, já temos o Kiko a preparar a plantação das alfaces que comprámos hoje no mercado. Portanto, vamos assistir com grande entusiasmo a este momento. Sim, vamos para a compostagem. Estão ali as nossas caixas de compostagem. Isto aqui aproveita-se tudo. Um ciclo de vida sem fim. Está ele a pôr a compostagem feita com os restos da nossa comidinha. E strume que o meu pai atrás do lente é este também. Não. Isto é só o porco. Aí ali é só o da comida? É. Mas às vezes também colocamos strume. Das vacas. Não é? Os tomateiros e as batatas. Ok, os tomateiros e as batatas, diz o Kiko. Hã? Fazer um buraco e enfiar o fosso na terra. É só isso? Então. Mas houve preparação. Acabaste a terra, colocaste. Já gravaste isso? Sim. E agora abres um buraquinho e colocas o pé de alface que compraste. E faz isso para todas. Há alguma distância que tenhas que deixar entre elas para garantir que não há... Que elas não se aborrecem umas com as outras. Vai deixar um bocadinho. Todas têm espaço para crescer. Saudavelmente. Este espaço que eu estou a fazer é suficiente. O que mais longe ficar é melhor. Pois. E depois temos a rega automática. Regamos duas vezes, certo? Estamos a regar de manhã e à noite. Ou não? Sim. E uma lagarta ali? Não. Ao pé da alface tuca abaixo de plantar. Uma minhoca. Não estás a ver? A mexer? Sim, uma minhoca. Desculpa. Então, resultado final. Já estão todas plantadas. Já temos aqui o tubo da rega também no sítio certo. Pronto. Elas agora são assim e vão crescer por aí isto. Isto por aí. E crescer ainda mais. Pronto. Como temos a horta ultimatura já está desatualizada, o que é que vai fazer-vos outro? O que é que temos aí? Isto é chuchu. Chuchu. Ótimo para a sopa. Aqui temos uma nogueira. Aqui? Isso é pepino. Pepino. Aqui temos espinafre. Já vos tinha mostrado. Imenso espinafre. Nesta casa não se compra espinafres. Aqui temos batata doce plantada. Já tivemos imensa batata branca e já apanhámos tudo. Agora vamos apanhar a dose de batata doce. Aqui os morangueiros, que já deram muito moranga este ano. Agora está numa fase mais calma. Alho francês. Cebola. Cebola aqui. Couves. Vários tipos de couves. Pimentos. Vou ali ao pé dos pimentos. Anda lá. Pimentos de várias cores. Já está algum? Este é pimento picante. É aquele que dá medo, que eu não vou tocar. As courgettes. Já mostrei. Está aí. Já apanhei, hã? Estou. Isto é melancia, melão e melão. Melancia, melão e melão. Já está ali uma mini melancia. Não está? Já temos aqui. Olhem aqui, a crescer. Uma melancia. Está fofa. Espera aí. Mostra lá a melua. A saber, sim, também já está a nascer. Pronto, já temos no meio disto tudo, já temos uma melancia e uma mini melua. Temos aqui brócolos. Brócolos. Tomateiros. Feijão verde. Feijão verde onde tu estás. Mais tomateiros. Nabiças. Espera aí. Nabiça aqui. Mais tomateiros aqui. Deixa-me mostrar o feijão verde. Mostra lá. Já temos alguns. O ano passado tivemos mais, mas... Já está aqui a começar a... A dar o ar de sua graça. Temos as alfaces. A salsa. Está ali um pouco ao pé do limão. Foculazinha. Ali ao fundo. E já é muita coisa. E é isso. Estou do lado de fora. Consegues muito ver as abóboras. Então vamos lá mostrar as abóboras. Acho que já estamos aqui do lado de fora. E já temos aqui uma bela de uma abóbora a nascer. Ah, essa também está grandinha. Olha lá. Aqui eu achava aqui, olha só. Aqui a mamãe de canina. Aham. Uma bebezinha ainda. E se tiver mais alguma palica, não os consigo ver. Sim, mas aquelas duas já estão bastante grandes. Acho que aqui não está mais nada. Pronto. E aqui temos uma vista ampla da horda. És orgulhoso da tua horda? Muito. Linda. Bem, entretanto não vos mostrei, mas ainda apanhei aqui estes moranguitos. Com ótimo aspecto. São mesmo deliciosos. Sem precarias nenhumas. Feitos naturalmente. Temos aqui imenso. Uns mais pequeninos. Uns maiores. E com estes morangos muito espessos. Ainda bem que eu decidi gravar este vlog. Eu aprecio um dia muito giro. Fomos ao mercado. Fomos ao brunch. Tivemos aqui este momento na horda. A Francisca ainda lá está. E agora vou com os corjetos que tenho. Vou fazer sopinha. E portanto vou dar este vlog por terminado. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de acompanhar este dia. Digam-me aqui em baixo nos comentários o que é que gostaram mais. Que tipos de vlogs querem que eu traga. Porque eu também tenho receita de me repetir nos vlogs. E portanto também é bom ter o vosso feedback. Contem-me tudo. E se gostarem coloquem um gosto. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Mua!